Dentro de instantes a bola vai rolar, você é o nosso convidado, derby de Itália, Inter e Juventus, ao vivo no San Siro, na EA Sports. Para você ligado na EA Sports, direto de Milão, Giuseppe Meaz é o palco do jogo, o clássico, derby de Itália para a Internacional de Juventus, comigo Gustavo Villani e ao meu lado Caio Ribeiro. Fala Guga, é um dos maiores clássicos do futebol italiano, hoje a Inter até tem a vantagem por jogar em casa, mas não tem favorito nesse jogo. Fala Guga, é um dos maiores clássicos do futebol italiano, hoje a Inter. A Inter de Milão está escalada confirmada. No gol, André Onana, De Vrij entra com o screenar do miolo da defesa, Mictarian será titular com Varela pelo meio. E tem Dzeko jogando com Lukaku no ataque. Confira o elenco da Juventus para hoje. No gol, César, Di Maria será titular com Chiesa. Eles jogam abertos. No ataque, apenas um jogador como referência. Rola a bola com a saída da Internacional e começa o jogo para você. Salia Noglu. Dzeko. Toca para o Lukaku. Tenta sair, mas está pressionado. Entra bem, desarma. A Inter, na partida anterior, só empatou no confronto com o Sassuolo. Foi fora de casa, Vilani. O jogo terminou 2 a 2. Eles apresentaram um bom futebol. Por isso, eu acho que a última coisa que eles querem é um novo empate no placar hoje. Estou botando fé que eles vençam o jogo. Chega, Skriniar, e afasta. Se fizer, passa a frente. Gol! No comecinho do jogo, bola para o fundo do gol para abrir o placar. Olha no replay. Foi uma enfiada de bola excelente, com consciência. E depois veio um canudo à média distância que saiu uma bomba. Não tinha como defender. Recomeça a Inter. Derrota parcial por um gol. Vamos ver como reage. Salianoglu. Varela recebe. Vigtarinha com ela. Pega o goleiro. Pega o goleiro. Cabeceu saiu certeiro, Caio. Ele foi muito bem no lance para defender. Uma bola difícil. Uma bola difícil. Salianoglu. Bate. Escanteio. Intercepta a bola no ataque. Bola cruzada para o Dzeko. Não, 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 não. Não deu em nada. Destaque para hoje. Vlahovic. O servo é bom de bola, Caioba. É matador, Vilani. Está fazendo gols de tudo que é jeito. Se ele conseguir manter esse ritmo, é só uma questão de tempo para quebrar o recorde de artilharia. Varela recebe. Liso escapa da marcação. Vai avançando. Que bola para empatar. Para na marcação na hora, Caio. Corte providencial. Gol estava certo. Salvou a pátria. Jogo parado. Arbitragem marca. Falta para Juventus. Vlahovic. Falta. Deu vantagem para Juve. Subiu a bandeira. O jogador estava um pouquinho na frente. Opa, me avisam aqui. Gol no jogo do Verona. Então, Guga, foi o primeiro gol do Verona. Agora está 1 a 0 no placar, aos 22 do primeiro tempo. Natália Lara, craque da informação, valeu. Bom corte. Leu bem o lance. Aparece a opção por ali. E só para campo, para ele jogar. E só para campo, para ele jogar. Defendeu o goleiro. Fecha o gol do mano a mano. Pode botar essa aí na conta do goleirão, Vilani. A marcação falhou feio. Bateu por cima, na área. Chegou dividindo no escanteio a bola dele. Vlahovic. Vlahovic. E botou para correr. Edin Dzeko. Gol. Da Inter. Jogo empatado. E pode tentar a virada por aí. A Inter vem para cima. Esse é o lance do gol. Inicia com uma bola enfiada. Desarrumando completamente a zaga. E cara a cara deu uma bela batida. Colocada para o fundo do gol. O FIFA informa. A bola volta a rolar. E o placar é de 1 a 1. A bola volta a rolar. Chiesa. Vai conduzindo a bola. Sem rebote. Pega o goleiro. Salha no glue. Atento no lance. Intercepta e mata o ataque. A rapaziada se aproxima. Quero passe. Manda. Na direção do gol. Desviou nele e saiu. É escanteio. O cruzamento ainda não sai. O escanteio é curto. De Maria com ela. Anjo de Maria. Pega o goleiro Nana. Gira! Sim. Gira! Sinto! Gira! Marassi. Cortou, pressão no ataque Romelu Lukaku Vectarinha com ela Atenção, pra fazer e desempatar Na bola, limpo, na moral, desarme Salvador Levantou, pode ser bom Apareceu bem, acaba com o aperto da zaga Pega o goleiro Fácil defesa, que presente, Caio Fácil demais, bateu de muito perto Mas praticamente na mão do goleiro Zeco Lukaku Mandou longo, segunda trave Bobeada, não aproveitaram o lance Intercepta a bola no ataque Dá pra tirar o empate do placar nesse escanteio, será? Quero ver Escanteio cobrado, atenção Atento, arrepia a batida do escanteio Acabou Final do primeiro tempo Daqui a pouquinho tem mais Rola a bola Rola a bola Pega o goleiro No comecinho do jogo Pega o goleiro Pega o goleiro Cabeceio saiu certeiro, Caio Ele foi muito bem no lance Aparece a opção por ali Defendeu o goleiro Defendeu o goleiro Defendeu o goleiro Fecha o gol E botou pra correr Edwin Zeco Gool Daí Manda na direção do gol Desviou nele e saiu É escanteio Pega o goleiro Pega o goleiro Nanna Apita o árbitro Sancírio é o palco do jogo Começa o segundo tempo Rouba a bola Na boa na moral, na defesa Vai descendo Vem o contra-ataque O contra-ataque avança Dá até pra arriscar A galera pede Gol Da Internacional de Milão Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido A defesa estava desarrumada E o Lukaku não quis nem saber Pegou bem na bola de meia distância E ela foi morrer no fundo do gol Derrota parcial da Juve Recomeça o jogo Aparece opção por ali Lukaku Robelu Lukaku É escanteio Chance pra aumentar a diferença do placar Bola direto Viaja pra área Afasta mal Tem jogo ainda Rouba limpo pra acabar com a festa Parou, parou É falta a favor da Juve O futebol ao vivo A Inter de Milão A Inter de Milão Claramente não está conseguindo Manter a posse de bola Mas a estratégia até aqui Vem funcionando A tática de dar bola pro adversário Pode rolar Mas a marcação não pode dar mole Chegamos à marca de 15 minutos Toca mal Dá de bandeja Passou, levou a melhor Retoma na área Boa, boa pra defesa Larrovic Paredes Quadrado Aiúvi Vai ganhando o campo no ataque Mandou lá na segunda trave Só que não Defesa tranquila Parecia bom Cruzamento Mas a bola vai pro goleirão Pogba De Maria com ela Agora Pra deixar tudo igual Pegou Não caiu na cavadinha Ia pintando um golaço Caioba Fez a cavadinha com categoria Bateu consciente Pena que a bola não entrou Mandou pelo alto Vem perigo Ele é bloqueado Fechado o cruzamento Atenção Tem alteração em campo Bateu no meio da área Afasta Repio Escanteio Roubada a bola Pressão na defesa Funciona Zeco Pra fazer o gol Defende Não deixa passar Escanteio marcado Boa chance Pra ampliar o placar Escanteio batido Vai bem O goleiro no escanteio Pressionado É dele No limite Evita A saída Tá valendo 30 minutos Teremos mais 15 pelo menos Com bola rolando Pogba É agora Pra empatar Bela defesa A bola tinha endereço Olha Olha só A Juve vai usar o banco Tem alteração Tentativa de cobrança curta De Maria Bateu Ela defesa Segurou o filme Lukaku Lukaku com a bola Pro gol Bateu Tirou do jeito Que deu Olha a sobra E a jogada Não rende Sem perigo A arbitragem Foi firme Não marcar o pênalti E a torcida Não gostou Dessa decisão Vai ganhando O campo A Inter É pra ampliar A tensão Gol Pra liquidar A vitória Pode passar A régua Não tem mais tempo Pra mais nada Vitória Ampliada Aí dá pra ver Que a defesa Não teve chance Passou muito bem Pela marcação E depois de um lance Desses Seria um pecado Não sair o gol O placar mostra 3 a 1 Romelu Lukaku Romelu Lukaku Segunda etapa Reta final Uma partida Quase retocável Que vitória Em casa Caioba Acho que o time Foi superior hoje Conseguiu fazer os gols E soube se impor Durante o jogo todo A vantagem De dois gols É justa Pelo que os dois times Apresentaram aqui Pra fazer e diminuir Defendeu Tem bola em jogo Bola pra fora Arremesso A alteração Na Juventus Tô de olho Entra em campo Com o número 6 Danilo Retoma uma bola Na defesa Numa boa Tem espaço Pra encaixar O contra-golpe Atenção E contra-ataque Aperto A defesa Volta mal Termina o jogo Com a vitória Da Inter O time construiu A vantagem De dois gols E meteu Três pontos Na conta Belo resultado Acho que ele jogou Bem Caio Quero ouvir A sua opinião É a que vale Foi uma atuação De destaque Coroada pelo gol Que ele marcou Vilani E tudo fica ainda melhor Quando o time Ganha o jogo Salhado o globo Bate o escanteio Pega o goleiro Cabeceio Saiu certeiro Caio Ele foi muito bem No lance Aparece a opção Por ali Defendeu o goleiro Fecha o gol E botou pra correr Edim Tseco Gol Da Inter O contra-ataque avança Gol Da Inter Internacional De Milã Zeco Pra fazer o gol Defende Não deixa Passar Escanteio Marcado Boa chance É agora Pra empatar Bela defesa A bola de endereço Olha só Vai ganhando o campo A Inter É pra ampliar Atenção necessarily Geaba Caio Goal 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 Goal